Palavra Nerd Sketch Time Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd e ao primeiro Sketch Time, a sessão aqui de desenhação rápida pra gente treinar alguns conceitos, brincar um pouco, fazer alguma coisa assim mais focada no treino do que na super arte, mega demorada e colorida é isso daqui de que é feito um artista, gente, é do treino, é da prática, é do dia a dia então meu objetivo aqui é tentar, sempre que eu puder de manhã aqui, gravar um desses hoje eu tô gravando de noite, porque eu não consegui gravar de manhã de jeito nenhum mas a ideia é gravar um vídeo desse, sempre que eu não tiver algum vídeo no canal rolando, né ou alguma coisa programada, eu vou ter aqui um momento com vocês pra gente desenhar e eu lógico, né, que eu venho oferecer também uma espécie de desafio vocês podem reparar que hoje eu estou dentro do Photoshop e assim será por toda esta série de vídeos então galera, hoje eu vou estar usando aqui o brush Animator Pencil do Kyle Webster que é esse cara aqui que manda super bem, um carequinha muito maneiro e ele faz esses brushes aqui, ele vende vários brushes muito legais porém, este brush é de graça então eu vou deixar o link lá na descrição pra você baixar e poder acompanhar comigo com o mesmo brush que eu vou usar assim ninguém vai poder falar que é o brush que tá faltando não é mesmo? o que falta, você pôr a mão na massa então vamos nessa galera eu peguei aqui o tema serão braços, né, como você já viu aí pelo título e pela thumbnail então a minha ideia é pegar aqui esse braço musculoso do Brock Lesnar e tentar fazer um... algum estudo sobre isso, né um pequeno treino pra que a gente possa imaginar aqui como funcionam esses formatos e essas curvas então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar reproduzir de uma forma assim mais simples, né os volumes, né, o que que tá acontecendo aqui, né o formato básico desse... desse braço Brock Leslariano não é mesmo? então uma coisa interessante é que a mão a gente pode simplificar com esse formato geométrico aqui de quatro lados, né parece um quadrado com problemas, né e dependendo do ângulo da mão esse mesmo formato a gente ainda consegue reaproveitar, né o que acontece muitas vezes com o corpo humano é que uma coisa tem uma forma de um ângulo e tem outra de outro, né o bom é que você quando entende todos os pedaços do quebra-cabeça fica um pouco mais fácil então o primeiro aqui, coisa que eu gosto de pensar é os músculos... são os músculos do ombro, né que costumam ser... na verdade são sempre, né três... três cabeças, né três gomos de uma laranja que se encontram aqui, ó e o bom é que a gente consegue ver bastante dessas coisas no Brock Lesnar, né o objetivo principal desse treino aqui é que vocês consigam buscar, né onde os músculos estão aparecendo também nas pessoas, né e nos seus corpos então o ombro é assim eu sei que o ombro são três, né porque tem um que é o frontal, tem um que fica no meio do caminho e tem um que fica lá atrás, né que estaria fazendo a volta completa, né se você tivesse visto isso de frente eu acho que seria alguma coisa assim, né frente, trás e o meio, né como se fosse uma bola de basquete ou algo assim então é algo por aí depois disso, né logo pensando nisso vem o bíceps, né eu gosto de fazer algo mais ou menos nessa ordem eu faço o ombro e eu faço o bíceps o que é legal do bíceps, né o bíceps não é uma bola, né não é um negócio redondo ele é um músculo comprido, né normalmente quando ele tá nessa posição mais relaxada então o que vai acontecer é que você vai ter esse formato que vem até aqui e ele vai afunilando, né ele vai meio que enfiando-se dentro do braço, né ele vai dando essa entrada e é aqui onde a gente vai ter o tendão, né na verdade, os músculos pelo que eu saiba funcionam com tendões, né de um osso para outro, né o tendão é sempre normalmente uma conexão de um músculo, de um osso se conecta em um outro osso, né pra isso que ele serve ele é a parte que gruda né o que faz o músculo puxar é o tendão que tá ali grudando as coisas juntas então o bíceps tá aqui o bíceps tem duas partes eu não sei muito bem dividi-lo muito mais nesse ângulo mas é, por isso que ele é o bíceps né atrás dele, né a gente vai ter o tríceps que vai dar esse outro formatinho muito maneiro aqui pro nosso braço, né que seria essa bolinha com esse esse puxadinho, né como se fosse um tendão muito mais comprido que existisse aqui atrás e que vai dar pro cotovelo que aqui no caso, né ele tá atrás, né a gente não consegue ver a bola do cotovelo dele, né estaria por algum lugar ali atrás assim, né se a gente fosse imaginar o bíceps tá conectando aqui porém esse cara é tão estrondosamente forte que esse músculo aqui dele é gigante, né normalmente esse músculo ele sai por volta daqui do meio entre o bíceps e o tríceps, né tem mais alguma coisa aqui mas eu não conheço muito bem e esse músculo aqui ele vai sobrepor o tendão ele vai dar essa essa crescida aqui, né e esse negócio, galera é muito esse é o músculo mais legal do braço pra mim porque ele é ele que dá o formato legal ele vai entrar ele vai se conectar na palma da mão vamos supor assim, né como se ele quisesse ir para a palma da mão então ele vai fazer uma baita de uma curva pra chegar lá então ele vem ele se ele sai daqui do meio dos dois dos dois músculos, né que a gente gosta do braço, né do bíceps e do tríceps ele vem por aqui sobe, né ele ganha volume nesse pedaço depois ele vai afinando e entra lá e vai se inserir lá na mão eu acho isso muito louco lá na palma da mão então ele faz esse caminho aqui porém tem um outro formato que é legal a gente lembrar também que é essa curvinha aqui também, né aqui também tem também tem músculos, né também tem massa acontecendo por aqui o que que é importante, galera você provavelmente não vai ter um conhecimento médico desse negócio a não ser que você estude muito e que esse seja realmente o seu objetivo, né isso é alguma coisa que certamente você consegue fazer compreender todos os músculos e as seções que tem ele aqui porém se você conhece esses básicos, né se você sabe do ombro então, né se você sabe do ombro que tem aqui do bíceps do tríceps e desse treco eu não lembro o nome dele eu não sei então eu vou chamar de esse cara se você conhece esses esses quatro elementos aqui você já consegue fazer um braço que engana bem e vamos ser sinceros, né pra maioria da gente a gente não vai ter aquele conhecimento profundo de anatomia então se você consegue fazer um braço que já é assim mais acreditável você já tá concluindo a sua missão, né que é fazer com que as pessoas vejam e falem, ó tá certo não tem nada de errado aqui não tem nada de errado acontecendo aqui então esse é o objetivo, galera eu acho que é importante a gente pensar lógico, né como os músculos funcionam né, também pensar putz, o peitoral tá aqui, né como é que os o músculo do peito, né vai se conectar com o braço basicamente pelo sovaco como que eles seguem o mesmo ritmo, né do ombro mas no geral, galera é essa ideia de perceber esses ritmos e essas conexões, né como uma coisa se encaixa na outra eu vi uma imagem muito legal uma vez que era essa ideia de que os músculos eles vêm como se fossem uma corrente, né o ombro ele tá meio que desse jeito o bíceps tá de lado, né e o tríceps também e esses outros músculos do braço também vêm assim então você meio que que tem essa ordem de ombro bíceps, tríceps e esse outro músculo maneiro que vem pra cá então ficou uma zona, né esse exemplo aqui mas isso é uma das ideias que eu quero passar pra vocês aqui nesse Sketch Time no canal do Palabra Neve se você é novo aqui no canal não se esqueça de se inscrever pra acompanhar mais dicas de desenho, anatomia, ilustração e coisas que eu passo por aqui e se você já é um inscrito muito obrigado por estar aqui e ter dado aquele like já deu o like, né obrigado então vamos fazer mais um braço aqui só pra gente fazer um outro ângulo aqui ele tá um braço um pouquinho mais de lado não é um braço tão musculoso quanto o braço do Brock Lesnar mas eu não sei quem é o dono desse braço mas o que que acontece aqui o que acontece quando você gira o braço como eu disse ângulos diferentes do corpo humano vão ter contornos e ritmos diferentes então isso é muito importante também pra você começar a reparar como em cada ângulo o braço pode ter aparências diferentes aqui a gente por exemplo não consegue ver onde o ombro se insere nas costas como aqui a gente tem costas e peitoral vamos dizer assim no meio a gente tem onde o o suvaco começa e onde o suvaco termina e é muito legal é isso que dá gravar vídeo ao vivo vídeo sem corte é isso que é legal de ver aqui que tem todo essa esse braço inteiro a gente vê onde ele começa onde ele acaba diferente do outro que a gente vê só onde ele insere na suvaqueira da frente e a gente vai ter aquele formato do bíceps alongado como sempre aqui alongado porque ele não tá tensionado e ele dá aquela mergulhada pra dentro de novo né quase como se fosse um quadrado né não muito como se fosse um redondo ele tem esse ângulo né pra ele e aqui a gente vai ter aquele músculo que vai vir ali do meio vai dar aquela volta por cima do braço e ele quer chegar na palma da mão então ele tá ele vai se enrolar até chegar lá isso que é interessante também porque vocês podem ver aqui que esse aqui é um braço que tá tudo dá a indicar né porque tem aquele ossinho aqui né que ele tá com a palma pra cima né ele deveria tá com a mão assim mais ou menos que nem a mão do Brock Lesnar ali né alguma coisa assim então essa mão tá gigante né deixa eu diminuir um pouco isso algo assim então se a mão dele tá com a palma pra cima então esse músculo tem que dar toda aquela volta pra chegar aqui embaixo isso é importante então o tríceps aqui dando aquela volta aqui ele não tá tão né puxado quanto o tríceps do Brock Lesnar mas principalmente porque o que tá acontecendo aquela parte mais fina ela normalmente aqui no meio e a gente vai ter um dos lados do tríceps aqui e o outro lado dele aqui desse lado né então o tríceps normalmente tem esse formatinho bem mais liso aqui e esse formato mais gordinho pra essa parte e aqui também a gente vai ter aqueles gomos do ombro né eu não sei exatamente se essa é a distribuição deles mas dando pra enganar né galera a gente tá tá conseguindo cumprir a nossa missão que é criar formas né fazer desenhos né que não não deixa as pessoas assim mas esse braço tá errado né então aqui a gente consegue ver né o cotovelo dele que lá no Brock Lesnar quase não dava ou praticamente não dava e a gente também tem mais um formato né do braço aqui que vai ajudar a criar toda essa essa ideia de que isso aqui é um braço não é mesmo então a proporção não tá muito exata aqui no que eu fiz mas essa é a ideia galera esse é o meu objetivo é dar pra vocês uma ideia de exercício de tipo de treino que você pode fazer aí na sua casa e eu quero que você faça um desse por dia pelo menos né imagina se você desenhasse um braço por dia né o quão melhor você não estaria daqui a um mês você teria feito 30 braços né ou dois braços olha só quanto tempo a gente demorou não demora muito quando você já tá um pouquinho acostumado vai tudo um pouquinho mais rápido então eu gosto de pensar nisso né de como o bíceps ele se insere lá no meio e a gente tem gomos que sobrepõem uns aos outros né e dão essas curvas e conectam em outros lugares como esses músculos funcionam assim então o meu objetivo é é isso daí galera eu acho que é isso pra esse vídeo eu espero que vocês tenham curtido essa ideia e é isso daí vamos fazendo mais desses né a gente pode falar mais de braço se vocês quiserem eu trago mais braço no próximo sketch time a gente pode fazer outros ângulos né como é que o braço se conecta na axila e todas essas paradas legais que também são super importantes né no movimento do braço e esse tipo de coisa mas é isso daí espero que vocês tenham curtido este novo bloco aqui do canal espero que eu consiga fazê-lo com bastante frequência o sketch time no canal do Palavra Nerd é isso aí galera eu te vejo no próximo vídeo muito obrigado pela sua presença valeu e falou eu te vejo 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 eu te vejo